A calça tá caindo Tá bom? Sim, senhora Mas me diz quando estiver gravando Já tá Vai gravar debaixo? Deixa eu baixar um pouco E aí, chepeiros? Como é que vocês estão? Mano, como vocês podem ver, eu tô aqui em Osato Olha aí Família de pepeiros toda reunida Infelizmente, tem aqueles prédios lá Que estão em construção, pegou a parte do nosso território Mas mesmo assim a gente se diverte, né? Então eu vou mostrar um pouco pra vocês dos relos E tamo junto já, deixa seu like aí E aí, manda um salve Vai, pode mandar um salve aí Salve, rapaziada Nós tá aqui nos estando com a Rafa, da hora, a mina da hora Mas não salve pra mamãe lá Mamãe tá lá em Cotinha É nóis, gente, tamo junto Salve, quebrada, Cotinha, tamo junto Obrigada, viu, gente? Falou Eu tô suave Que música é essa? Não cozinha, gente Calma aí, calma, calma, calma Que o menino encantou a quebrada O foda é que os caras não deixam nem por nada Então, o canto tem que dar a linha embaixo, Raul Mas não dá, pode dar sem força Você não tá entendendo Ó, o quadradinho tá muito pra cima agora Não, ele vai chastar Não, ele vai chastar Ele tá pegando Mas ele quer te pegar todo o suco, né? Aff, pegou o azul Nossa, meu braço tá tendo ruim Pegar o amarelo ali Ai, 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 a linha embarassou aqui Ui, não pegou Nossa, que virada Caraca, que virada, hein? Que virada, ele tá na carritilha Você vai dar a linha pra ele? Nossa senhora Não é carritilha aquilo Como que é o nome daquele bagulho? Eu não sei É rápido pra caramba Foi que nem um jato Ah, Rafa, levou o rapinho Vai ser invertida Você é louco Onde caiu, Pipa? Ela pegou já Vai dar bastante linha pra cruzar longe, mano Agora chegou o vento Agora sim, ó Mete linha, rapaz Que pra que os caras buscassem Você tá pegando 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 É que ela é longe Tá onde? Ai, 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 ó Olha o peixinho Olha o peixinho O da linha aqui Olha lá, ele tá vendo você E a parada Olha o peixinho Olha o peixinho Vem w Pode ver que eu tô ficando falando sobre o vento Ah, filha É que eu tô ficando falando sobre o vento Vamos, vamos, vamos Um beijo E vai umas rétas pra todos aí Do vale do paraíba Ah, filho! Rafa, quem vai ver, Rafa? Rafa, quem vai ver? Não, 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 não quero ver nada não Calma, pai Longe, longe mesmo Calma, 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 hein O menino encantou aqui pra Longe mesmo Rafa, vamos quebrar a calinha É, vem quebrar a calinha aqui Vem, 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 vem Vamos fazer o Veloc, tudo bem não? O Veloc tá vindo já Tá Oi, Fiat Tudo bom? Oi, Fiat, tudo bom? Oi Oi, mãe, tudo bom? A verdinha ali Verdinha Essa raiva de pichinha é de quem, pai? Acer Puxa Você tá levantando ele? Eu tô achando que ele ia ficar na minha Você vai perder sua puta Não, aqui, aqui, vai pegar Puta, o Hidespursor vai me levantar Puta Vai me levantar Vai me levantar Vai vai vai, vai 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 Puxa, Puxa Puxa, que vai dar pra cima É isso aí Faz a mata nele Apeee Oh, louco Desce as dedos na mão Não, tomei Apeee Vai vai, agora to pegando Vai, azulzinha ali ó, gente Ó, vou cortar o peixinho que você não cortou Ah, então vai vai vai, passa de nada aí Noooossa, não Apeee Passar da varalinha Vamos ver, vamos ver Vai dar varalinha É um corta-raia aqui dos estrangeiros Os estrangeiros Hã? Vai dar estirante pra ele A linha é minha, senhor Oh, louco Vai de peito, vai no alto agora Agora Vai Apeee Não, eu quero empinar muito, gente Ó, outra, 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 outra Vamos ver Pode entrar, pode entrar por baixo Rápido, rápido, rápido É Hum, calma, calma Calma, calma, calma Que o menino encantou a quebrada Vai Você que faz um vídeo pra ela? Tá vendo? É Ó a Fernanda Filma mais melhor É, filma bem melhor Cê é louco Cinegrafista já Eu vi aquele vídeo lá Ô Alex Oi Ela não gosta de uma vizinha Que a vizinha denunciou ela Quando passou bosta na raiva Pega agora, agora pega Acho que eu vi esse vídeo aí Ah, do pipa com cocô? É Meu Deus Agora, 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 agora Olha Não, não, não Vamos tal aí pro pessoal Como é seu nome mesmo? Olha o Caio Olha o Caio aí, gente Com a maquininha, cê é louco Olha a comemoração Ele também com a maquininha Tamo junto, gente Eu tô aqui com a Cristina, mano Pra quem fala aí, ó Que tem poucas mulheres empinando pipa Eu já achei bastante, hein Olha aí, ó Pipinha azul aqui Tá de peixinho Pipina peixinho igual eu, gente A linha da barba, hein Fala aí Ah, a linha rosa Tá igual eu Linha rosa, peixinho Tá igualzinho, gente Olha lá, Rafa Levantei, cortei os dois na mão Ele mostrando a folha Levantei Ô, louco É, lógico Vixe, baralhou tudo, tio Pega, pega, pega Pega Pega, 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 pega Pegou 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 Puta merda Ah, mas tomou Ah, mas tomou Adiantou de nada Pensei que ele ia cair do... Ah, tá acabando Mas eu tirei a foto Eu tirei a foto Qual foi o nosso nome? Netson Netson Obrigada, mano Opa, que apresentação Rafa, a mãe vai sair e vai te atropelar Calma aí, mãe Rafa Esse moleque Nesse moleque, ele faz parte de ele Ele sabe Tô 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 Olha o rosa, pa Vai no rosa, vai no ralão Tá muito difícil, deixa, pô Tomei Vem no chão, pô Vai, 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 vai Puxa, 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 puxa Olha, ele não alcançou, ele tá fora ainda Vira, 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 vira Vai, 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 puxa, 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 puxa Ah, Fê Ah, Gordinho Chileno, estourei na mão Você quase me atropelou Não arrumou aí? Ah, embareceu tudo no meu pé aqui Boa Eu vou pôr assim depois, essa youtuber aí não precisa de ficar fazendo montagem não, ela corta mesmo Eu vou pôr, eu vou pôr, manda pra mim no WhatsApp Deixa o velote pôr aí Puxa, pô Ah, Fê Essa aí não empina, viu, meu Não precisa ficar fazendo montagem não, viu Escolhendo a hora certa de cortar Vai, Rafa, dá uma marretada, Rafa Vai, Rafa, vai, Rafa, vai, Rafa Vai, Rafa Toma espaço Puta, tomei Ah, tomei Que pena Léuzinho aqui Vamos tomar relo pro belote, vai, todo mundo vai tomar relo pro belote agora Vai Deixa eu mandar a linha, Rafa Mandar a linha pra fazer a limpa Vai, Chileno, coloca logo no alto, Chileno Deixa eu pegar aqui, Matheus, os cara da ponta Manda a linha, Matheus Vou ver essa laranja aqui, ó Ô, Léo, pega esse aí, Léo, que a Rafa tá filmando Qual que é a do Léo? A laranja A laranja é a do Gadinho Deixa eu pular de cima da linha, ó Não sei qual que é a do Léo, não, Belote, eu sei qual que é a sua É a preta, preta Ah, do Léozinho é essa preta aqui Moleque, empina, safando esse moleque Olha, olha Cê é louco Agora eu me perdi Ah, ali, sua Nossa, tá no meio de um monte, Belote Tá Tá Ô, tentando em você Vamos pegar o Léozinho Vai, vamos, Chileno Vai, tô com o Léo aqui, hein Aí a pretinha Vamos ver, vamos ver O Belote tá pôndo outra ali E o Léozinho tá na ativa Botei 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 o leozinho estouro não tá fazendo a limpa nos chilenos não 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 eu sou fã desse moleque gente pelo amor de deus é louco cadê o leo cadê o leo que eu vou achar daqui aqui aqui achei o pego que tinha pego na linha de nossa que trio em leozinho não parou pelote não estou passando mal aqui gente cê é louco e eu sou nenê só falta fazer um castelinho rafa chepeira ela jogou em mim dá uma segurada então gente como vocês podem ver esse foi nosso dia aqui em osasco mano se você gostou já deixa seu like se inscreva no canal e tamo junto por mais dias como esse em só relo o monstro domingo vai ter o campeonato mundial que vai ser amanhã estarem lá não sei se eu vou fazer gravação ou não mas é isso muito obrigada a todos vocês eu amo vocês um beijo e tamo junto